A CIDADE NO BRASIL Mãe, conseguiu comprar os presentes? Sim, comprei ali na loja da frente. E aproveitei para comprar mais uns docinhos. E o teu pai, já saiu do trabalho? Oi amor, estou saindo agora. Vou encontrar o tio Lucas no Meeting Space e vamos juntos. Só pegar o elevador que estamos em casa. Lilian, como está a organização da festa? Não esquece de pegar gelo no Grão Ponte. Sim pai, o pub já está todo decorado. A tia Laura voltou do Beauty Care e a Ana acabou de sair do Fitness. As crianças devem estar no brinquedo da árvore ou brincando de pirata. Ah, o vô acabou de voltar e está encantado com o bar gourmet. Pai, consegue pegar o Duke no Pet Care? E aí pessoal, agora todo mundo em silêncio. A vó está quase chegando. Shhh. E o tio Marcelo? Ele não é de Porto Alegre. Será que se perdeu? Manda um mapa para ele que é bem fácil de chegar. E aí Ensai Fim E aí Legenda Adriana Zanotto